Salve, salve pessoal do canal Todo Sobre Salve, pessoal hoje vai ser um vídeo bem longo, um inscrito me pediu para falar sobre quanto tempo demora para depois da primeira cruzada dos periquitos, botar o primeiro ovo, os cuidados que deve ter, então não sei quantos minutos vai dar né pessoal, mas vai ser Mas primeiramente quero agradecer os 371 inscritos pessoal, nós falta só apenas Tomara que eles conseguem até o final do ano né pessoal, mas bora para o assunto do vídeo Tá, primeiramente você precisa saber, você tem que ter muito cuidado, primeiramente quando você comprou a sua ave e por exemplo você comprou a gaiola Você tem que saber que não pode colocar num lugar muito abafado, primeiramente, segundo lugar que não passa muito movimento de gente toda hora E terceiro lugar, um lugar que não fica muito abafado, vou explicar agora Tipo um lugar fechado, um quarto, essas coisas assim Ou um lugar que pega sol o dia todo, ou um lugar que você deixa na parede e pega sol o dia todo Esse lugar é significado abafado pessoal Eu não recomendo vocês colocarem, mas se vocês colocarem não tem problema E agora vamos falar do barulho pessoal O barulho como assim, você colocou na parede e todo dia passa caminhão, 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 caminhão Geralmente quando acontece isso, a fêmea se estressa e come os ovinhos e se tá com o filhote mata o filhote Porque é muito estresse né pessoal, tem o filhote piano, tem o quando ela sai o periquito macho quer casar com ela E tem tudo isso né Então esse é o papel muito fundamental do dono, primeiramente você saber disso Mas se você for colocar ele no viveiro, barulho, movimento não tem problema Por causa que tem espaço pra eles, tem que ter espaço Vai ter mais de um casal de periquito, vai ter ninho sobrando Daí barulho de periquito cantando pra lá, pra cá Daí não tem problema né pessoal Mas se for em gaiolas tem esse lugar né O movimento, o movimento eu acho que até se estiver no viveiro eles não cruzam E porque como todo mundo sabe Os periquitos tem medo do ser humano, se eles não é manso É quando a gente chega perto da gaiola e avô Assim pode caçar a irritação no macho, o macho pode matar a fêmea Ou ao contrário, ou até os dois matam o filhote e comer os ovos Mas por que calma tudo isso? Pessoal é por causa assim, eles se estressam né Até as vezes quando nós se estressam assim, eles ficam bravos né Mas isso daí é umas aves, primeiramente Você tem que ter espaço pras suas aves É, uma ave que pula pra um puleiro pro outro Não tem graça É, tem que ter espaço pras suas aves se divertir, brincar É, uma ave linda como essa daí que é nessa foto aqui Essa ave é linda demais Aí o tom da coloração dela Você imagina ela mansa pessoal Então, se nós compramos um negócio, nós temos que tomar cuidado do negócio Se pegar o negócio É, mas esses são os assuntos principais Ah pessoal, esqueci que no vídeo também Se tinha muito calor e se a firma tá chocando Você tem que comprar um borrifador de água E tacar um pouquinho de água gelada em volta do ninho Porque senão a firma vai sair do ninho E vai ficar muito tempo fora sem enxergar os ovos Ah calma, mas a temperatura do tempo não esquenta? Não pessoal, não esquenta É, daí Ele vai perder Vai perder né O esquentamento da mãe E vai gorar os ovos Vai morrer É, muita gente me perguntou também pessoal É, como nós sabemos se o macho tá pronto pra casa lá Pessoal, o macho tá pronto Para o outro Começa a cantar muito É, é Pegar o bico dele e estregar no Na gaiola É, estregar no puleiro É, ir pra um puleiro pro lado É, balançar a cabeça Alimentar a fêmea Assim significa que a sua fêmea tá começando A entender com o macho E também tem uns passos muito importantes Você tem que ter Antes das suas aves cruzadas Você tem que dar a maior atenção pra ela Pra ela se acostumar com você né pessoal Como essa foto aqui é manso Manso porque você tem um casal manso Você tem que se pegar com o casal Antes dele se acasalar Nem quando você quer ver o filhote Você vai no lugar fechado É, deixa a gaiola no chão Abre a gaiola tá Abre a gaiola Deixa ele sair um pouco Os ovos não é manso Mas eu que eu vou Tô tentando gerar um casal manso Tá pessoal Pra eu até isso Porque é bem legal É, mas é uma coloração bem linda De aves Que é os periquitos né pessoal É, é bem explicativo esse vídeo pessoal Por causa que é uma coisa muito detalhada Os cuidados que você deve ter Pra reprodução Aqui é o básico né pessoal É, pra eles começarem a reproduzirem Mas se o seu periquito já reproduziu Quais os cuidados que eu devo ter Pra minhas aves É, não se Desgastar muito Primeiramente Eles tem que ter uma alimentação ótima Tá pessoal Ah, eu compro só o país E o girassol Não, não pessoal Tentei comprar aquela mistura Misturado tudo Mesmo que eles não comem Compre Porque de vez em quando Lá vem umas vitaminas Lá você Quando ele está na época de reprodução Se eu coloco uma vazia cheia Ou Você sopra duas vezes ao dia A comida da sua ave Né pessoal É, alimentação boa Você vai ter que colocar O couve Como vocês podem ver na fotinha Ao lado esquerdo Em cima O couve Aí a fotinha O couve manteiga E se você não tiver o couve manteiga Pode ser outro Tá pessoal É, tem uma próxima Parte fundamental Depois quando sair o couve O couve tem o que? É, nutrientes A vitamina A T, A, D É, isso é muito bom Para as suas aves É, é Não, ah pessoal Até esqueci uma coisa fundamental Se a sua ave tá chocando Não deixa ela ficar muito gorda Tá pessoal Daí você retira o girassol É, o couve pessoal Os couve tem muito nutriente E ajuda a alimentar Os seus filhotes É, por causa que o couve Forma a papinha mais leve Que a O paine O girassol Assim E etc Pessoal É Também tem que apanhar o pão Como vocês podem ver A foto do lado direito Embaixo O pão não Né pessoal Os periquitos comendo o pão Ali dos lados Ali os periquitos comendo o couve Aquela folhinha lá Perto do amarelinho Pessoal Ó O pão O que é O pão e couve O que é ave come pessoal Porque faz muito bom Para eles pessoal Principalmente Quando tá nessa parte aqui Que vai mostrar agora Eles começam a reproduzir E eles vai começar A saber pessoal Que O pão e o couve É fundamental Para a alimentação deles Para alimentar seus filhotes Pessoal Então Você sempre coloca Antes deles ter filhotes Para eles saberem Quando eles ter filhotes Saberem que vai ter O nutriente Que ele precisa Para cuidar do seu filhote É Essa coloração é linda Né pessoal É Geralmente é o contrário Né Mas é linda Mas bora Também tem o giló O giló também faz muito bem Cenoura É É Rúcula Várias outras coisas É Porque é muito bom Né pessoal É Verduras Frutas Porque eles tem vitamina E não desgasta muito Sua fêmea E uma coisa muito importante Também é o cálcio Tá pessoal O cálcio é fundamental Que traz de volta Para sua ave Os nutrientes Que ela perdeu Né É Dá força Para sua ave Daí Você tendo tudo isso Pessoal Sua ave pode reproduzir Até sete vezes Ao ano Tá pessoal É E você pode dar Só dez dias Quinze dias De De Repouso Para suas aves É Uma coisa muito importante Também pessoal Esses são os cuidados Básicos Que você deve ter Né pessoal Alimentação Alimentação É isso O girassol O paenço O paenço de arroz O paenço preto Assim Pô Etc Né pessoal Eu vou trazer um vídeo Futuramente A ração Que deve dar Para suas aves Quando está na época De reprodução Né Na época de reprodução Eu coloco mesmo Couve Rúcula E pão Pode ser pão molhado Ou pão caseiro Ou pão De Padaria Assim mesmo Aí pessoal Desculpa aí Aí ó A porta está aberta Esse daí é um casal De periquito manso Ah pessoal Também esqueci de falar O inscrito Me pediu Para fazer esse vídeo E estou fazendo Para tirar dúvida dele Agora Mais velha Se está mais nova Geralmente É de sete dias A quatorze dias Ela bota Algumas aves Bota em seis Sete dias As minhas Pessoal A mora E o Billy Demora de sete A oito dias A periquitinha Ela botou Demorou treze dias Então é variado Né pessoal Mas Depois Também você pode fazer assim Se você quer que nasça o filhote Do mesmo tempo Você tira os ovos Você tira os ovos E depois você põe tudo de uma vez Para sair tudo de uma vez Do filhote Desenvolvimento Igual Mas Eu gostaria de vocês Não fazer isso Né pessoal Mas se vocês querem Está a sugestão É Mas é É os nutrientes É isso que você tem que fazer Né pessoal É esse tempo Que eles demoram Para botar o primeiro ovo Né pessoal É E para nascer O filhote Pessoal Depende das aves Também Vou repetir para vocês Se o macho Cruzou mais Os pessoal Muitas pessoas contam É Se o macho Se o macho Acasalou mais tempo É Vai ser mais rápido Para nascer O filhote Quando ela bota o ovo Se o macho Acasalou pouco E galou o ovo Demora menos Mais tempo Né pessoal A primeira linha do Billy Com 16 dias Já nasceu o primeiro Pessoal Só para vocês verem Depois que ela botou o ovo Com 16 dias A verdinha foi com 20 dias O primeiro ovo E O segundo foi 22 Mas é Tempo variado Né pessoal Porque Quem não sabe É de 18 A 24 dias Que pode nascer o filhote Eu aconselho vocês Muita gente não aconselha Mas eu aconselho a vocês Quando Você vê que Sua fêmea Bota todos os ovos E todos Todos os ovos Já fez 12 dias Todos os ovos Ou mais de 12 dias Eu recomendo a vocês A avoscopia Mas por que A avoscopia Se não Pessoal Se não A sua fêmea Ficar desgastada Pessoal Atua Porque geralmente Geralmente não Às vezes Seu periquito Estraliano Ou Agaporn Não acasala A fêmea E a fêmea Ficar cuidando Do filhote Chocando o ovo Quando não tem Mais nada Pessoal Então isso Traz o desgaste Da sua fêmea Então aconselho vocês Fazer a avoscopia Para depois tirar o ovo E ela só cuida Do filhote Assim ela não Desgasta muito a fêmea Eu sempre fiz isso Na minha criação E nunca deu Nada de errado Ah pessoal Uma coisa muito importante De coisas que eu tinha Que ter falado mais antes Deve colocar Pó de serra Colocar É Serragem Pessoal É critério seu Na minha criação Eu queria colocar Meu meu pai Falou que não precisava Né pessoal É Mas Eu traz um vídeo Mostrando para vocês Que jeito é Ou pode ser Esse negócio Né pessoal Mas Ah E depois Quando o filhote Nasce Quanto tempo Demora para ele Quanto tempo Ele demora Para Começar Empenujar Pessoal De um A dez dias Ele abre o olho Geralmente é com sete dias Que o primeiro periquito Abre o olho Tá pessoal É E depois De quinze dias Ele vai ficar Tudo em penajar No jardim Se for amarelo Ou branco Já sai a cor Porque os 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 gominhos Pessoal Sai mais Mais grosso E vai Alongando Mas tipo Se for um cinza Um azul Ele sai Um tom de pele Branco Pessoal É Ou verde Ele sai de primeiro Um tom de pele Branco E depois é Colorindo A cores Primeiramente Para você saber Vai sair Se for uma cor Normal Olha lá Como vocês podem ver Nessa foto Pessoal Esse periquitinho Está com onze dias E ele está ficando Só saindo Penujim Branco E ele ficou Azul Depois Em preto Então É só passar De tempo Né pessoal Mas é lindo Os filhotes Esse aqui É da minha criação Tá pessoal Do Billy E da Amora Eu acho que foi Na terceira Neada deles E para eles Para eles Nós sabíamos A cor idêntica Do pai Ou da mãe Ou cor diferenciada É deve ser Com 25 dias Tá pessoal Na minha criação Só com 25 dias Com 25 dias Há 30 dias Já sabe a cor E para Comer sozinho Pessoal Se você não quer Desgastar muito a fêmea Ver se a sua fêmea Já está começando A reprodução Para não bater no cilhote É Quando o seu periquito Bater 30 dias Você pega uma vazia De comida Põe aí embaixo Da gaiola E Pega os periquitos E coloca aí embaixo Geralmente a fêmea E o macho Vai alimentar E eles vão aprendendo Comendo sozinho Então Mas Se você não for fazer isso Até ele sair Deve basear Nos 45 A 50 dias Que ele começa a comer sozinho Tá pessoal E para sair do ninho Pessoal Uns 40 A 45 dias Não De 35 A 45 dias É O pessoal O Billy Muita gente me perguntou Se o Billy É um periquito Ingrês Pessoal O Billy É mestiço De periquito Ingrês Com o australiano Como vocês podem ver Ele tem Muito maior Que o periquito Normal E pessoal Tô meio rouco Desculpa Porque ontem Eu fiz 4 vídeos Seguidos Tudo vídeo De 10 8 minutos 7 E João Vitor Nada Né Mas eu vou continuar Fazendo Que nós está crescendo Muito rápido Pessoal Nós está com 371 Inscritos Pessoal Eu estou muito feliz Que nós está com Essa quantidade De inscritos Tomara que nós Bata nossa meta 450 inscritos Até o final do ano Por favor Pessoal Compartilha Se inscreva Por favor Mesmo Aí Ajuda o nosso canal A crescer E eu ajudo Vocês Ter aves Comecei a ter aves Vai ter sorteio Quem não sabe Que é inovado Vai ter sorteio De aves Quando nós Começamos a receber Dinheiro do Youtube Vai ter sorteio Frequentemente Né pessoal Eu estou pensando De formar um casal Lutino e Albino Albino eu já tenho E Lutino eu já tenho Só falta um lugar Eu acho que vou fazer Aqui no livro Da minha avó Que Falta só Mas eu não tinha colocado A tela por cima Eu vou colocar a tela Por cima E vou fazer Um viver aqui Um viverinho Daí o filhote Que sair lá da Amora Eu vou trazer pra cá Pra formar a criação E vender Né pessoal É O escritor Que me pediu Foi o Pets Criador Não tenho Não esqueci o nome Criador Pets Eu não esqueci É Ele Eu vi o vídeo Do canal dele As aves dele Começou Proquear Começou a cruzar E eu acho Que ele pediu Pra eu fazer Esse vídeo Que ele estava Com dúvidas Mas se você Ter dúvidas Escreve nos comentários Que eu Estarei te ajudando Pessoal Se você Assistiu Até aqui Coloca Hashtag Reprodução Assistir Até o fim Não Qual que é Hashtag Reprodução É bem Mesmo Que eu vou Saber Que você Já assistiu Até aqui No Dezesseis Minuto Dezessete Minuto Resumindo E Pessoal É Não esquece De comentar Os vídeos Deixar seu like Se inscrever Ativar o sininho Pra E compartilhar Pro Youtube Tá direcionando Meus vídeos Para vocês Tá pessoal É Geralmente O pessoal Não faz assim E Eu mando O link No grupo E os pessoal Que vão assistir Né pessoal Eu falei Pra vocês Esquecer Esse vídeo Ia ficar Longo Demais Mas Pra mim Não to nem Aí Que eu to Roco Mas O vídeo Ficou bem Explicativo Pros meus Inscritos Tá pessoal É Eu quero Fazer vídeo Pra vocês Entenderem Mas Escreve Nos comentários Para eu Fazer um vídeo Tirando a sua dúvida Escreve Qual é a sua dúvida Tá pessoal Mas Então tá Pessoal Esse foi o vídeo Não esqueça De se inscrever Deixar seu like Compartilhar Pra gente Bater nossa meta De 450 Inscrito Até o final Do ano Tchau Fui pessoal Adoro esse canal Pessoal Coloca Hashtag Reprodução Fui Tchau Tchau Tchau